E se a cobiça e o fogo chegarem na aldeia Deixa a força Mauê ressurgir E sorrir quando o sol reluzir Nesse dia eles vão temer E o amor vai vencer E-rê Essa mata é sua É sua E-rê Vem provar doce mel Doce mel Guaranã da Tijuca Vem brincar no Borel